Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Ark, e no vídeo de hoje é um especial de Natal, só de zoeira, só de zoeira, ah moleque, só de zoeira no CS. Eu queria agradecer vocês, pelo carinho que vocês estão dando pra gente no canal, compartilhando, comentando, dando seu like, deixando seu feedback pra gente. Feliz Natal. Feliz Natal, e é isso aí. É um videozinho só de zoeira, só pra vocês. Feliz Natal aí já. Viu? Até os caras que eu tô jogando comigo, tão falando Feliz Natal pra vocês, que eu vou matar esse cara pra... Eita, nóis. Mais uma vez. Boa, boa, tá vendo? Mais uma... Ah, mentira, velho. Que mentira. Pô, assim vocês estragam meu vídeo, velho. Pode crer. Pode crer, tá vendo? Feliz Natal. Mais uma vez, Feliz Natal pra vocês. Ó, 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 ó. Vamos operar. Eita, toma. Tome. Tome. Eita, vamos matar, vamos matar, vamos matar. Só tô de pistolinha. Só de pistolinha, porque eu só tô na zoeiragem. Só na zoeiragem, que eu só quero falar pra vocês. Que vocês são muito importantes pra gente. Beleza? Pra mim, pro Vinícius. Pra eu, pra eu. Não pra mim. E não é índio, caralho. Vocês são muito importantes pro canal. O feedback de vocês, mais uma vez. O carinho que vocês dão pra gente é muito legal. Ó. Um carinho desse não é legal. Não. Não é legal. Não. Isso também não é legal. Matar por trás, não é legal. O que mais não é legal? Hate, não é legal. Vocês dão dislike no vídeo, não é legal. Desinscrever do canal, não é legal. O canal voltou a crescer agora. Já estamos com 8 mil. Eita. Opa, opa, opa. 8 mil e... Um pouco mais de 8 mil e 100 inscritos. Estamos crescendo aí. Cada dia a mais. Ó, vamos matar esse cara aqui, ó. Ah, que mentira, velho. Que mentira. Cadê meu frag? 813. Opa, opa. Vou trazer mais 2 minutinhos de gameplay pra vocês aí. Só deu, só deu na zoeiragem. Vamos ver quantos eu consigo matar na faca. Vamos ver. Hum. Primeira tentativa, fail. Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Por que que não matou ele antes? Vem, vem. Opa, opa. Opa. Ali. Aqui. Ah, batei, HS, trouxa. HS. Ai, 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 ai. Pula, pula. Eita. Ih, infeliz natal. Ai, feliz natal. Ui. Nossa, velho. Vem, vem. Ah, moleque. Ai, mais um. Não sabia que tinha 2, não. Ah, que mentira, velho. Cês tão vendo, né? Como essa fuleiragem tá... Tá de matar. Tá um bicho ouvindo, moleque. Costinha safado. Ai, tudo bem? Não tem problema não. Ai, 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 ai. Vou comprar uma de Eagle. Vou comprar uma Eagle. Vou comprar aqui, ó. Eagle. Ó. Vou matar esse cara. Falei. Ai, fica esperando os outros nascer, tonto. Opa. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Eu vou matar na faca. Ah. Eu ia pegar na faca, velho. Qual será a arma bônus? A arma bônus é a Rambo, velho. A Rambo. Não tem de jogar de Rambo, não. Opa, 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 opa. Ai, varanda, varanda. Ih, mancada. Peguei. Ah, moleque. De HF. Quero matar na faca, na faca, na faca. Peguei os caras na faca. Na faca, na faca. Ui. Errou. Paiasso. Quatro segundos. E é isso aí, galera. Não esquece de deixar seu like, beleza? Um grande abraço. Um feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal, galera. É nóis. Tchau.